Fala, galera linda do meu coração! Xai! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasilim, deste insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui pra mais um vídeo do nosso novo quadro, testando brinquedos, testando produtos, testando várias coisas loucas que a gente encontra por aí. Eu inaugurei este quadro testando um brinquedo que fazia as unhas. Eu achei sensacional, fiz unicórnio, fiz várias coisas super divertidas, ficou muito lindo, me surpreendeu demais. Inclusive, se você ainda não assistiu, espera quando terminar esse vídeo e corre lá, porque vocês vão amar. Eu amei, 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 amei. Deu super certo, então de primeira já testamos um produto que deu maravilhosamente certo. E hoje, eu estou aqui pra testar um brinquedo que faz sorvete. Eu confesso pra vocês que deste, eu não tenho a mínima ideia do que esperar. Porque assim, como eu vou fazer sorvete dentro da minha casa? Eu estou aqui, ó, eu na minha casa, solitária. E aí, de repente, eu vou fazer um sorvete? Eu achei maravilhosa a ideia. Eu sei que se der certo ou se não der certo, vocês estarão comigo. E isso é o mais importante, que a gente esteja sempre juntos. Inclusive, já não esquece de deixar seu like, comentem quais os vídeos que vocês querem aqui. Inclusive, neste novo quadro, o que vocês querem que eu teste, o que vocês pedirem. O pedido de vocês é uma ordem neste canal. E se inscreve neste canal maravilhoso pra gente crescer cada dia a mais, sempre juntinhos, acertando, errando. Uma desculpa pra, tipo, caso não dê certo hoje. Mas eu acho que vai. Então, bora lá. Então, vamos lá. Antes de tudo, eu já vou confessar pra vocês que eu abri o brinquedo, porque ele precisa de ingredientes. Eu já ia gravar esse vídeo há um tempo, porém, eu não tinha os ingredientes. Inclusive, ele precisa de gelo. E nem gelo eu tinha. Eu tive que ligar o meu freezer pra fazer gelo, porque eu já tinha até desligado o meu freezer, assim, sabe? Eu tô meio que entrando em férias e tal, e meio que passando mais tempo lá no João do que aqui. Eu não usava mais o freezer, eu tinha desligado. E aí, nem gelo eu tinha. Mas, enfim, não interessa isso pra vocês. Mas é só a desculpa, porque eu realmente já abri, porém, não peguei nada daqui de dentro. Não sei pra que serve. Gente, ó, veio... Ah, tem bastante coisa, como percebemos. Então tá, temos aqui o brinquedo. Eu amo quando chega essa parte, que assim, não entendi nada. Não entendi, foi nada. Bom, então basicamente o que temos? Potes, vários potes. Colheres, tá. Mais colheres, uma colher grande pra servir o sorvete, provavelmente. Aqui tem um negócio de... Bem gelado, de alumínio. Vou ler o manual de instruções, que eu não tô entendendo nada. Separe os ingredientes. Antes de colocar a mão na massa, escolha e receita e utilizar e separe os ingredientes necessários. Tem uma receita muito simples, mas você pode inventar as próprias assim. Preste atenção, só é possível fazer sorvetes que contenham creme de leite ou chantilly. Comprei o creme de leite. Compartilhamento de alumínio. Para o compartilhamento de alumínio, sempre será necessário. 200 gramas de sal comum. Bacana. Então aqui, o compartimento de alumínio. 200 gramas de sal comum. Eu comprei o quê? 1 quilo, né? Como é que eu vou saber como, o que é 200 gramas? Eu achei um conversor de medidas aqui. Diz que uma xícara de chá cheia equivale a 200 gramas. Achei bastante, hein? 200 gramas de sal. Gente, é muito. Quem sou eu, né? Pra dizer. 100 ml de água gelada. Cubos de gelo suficientes para encher o compartimento. Os cubos devem ser inteiros. Sempre faça na sua própria casa. É, isso era uma observação. Porque eu ia comprar aquele gelo, saco de gelo. Diz ali que tem que ser feito na própria casa. Quem sou eu, né? Pra dizer, não, não vou fazer na minha própria casa. Fiz o gelo. Liguei o freezer só pra fazer o gelo. Tá aqui o gelo feito. Caiu um gelo na minha barriga. Então tá, todo esse gelo, acredito eu. Pronto, ó. Enchi. Tá com gelo até em cima. Agora faça seu sorvete. Coloca todos os ingredientes do sorvete, vai ser piente limpo. Ah, bacana. Era pra fazer só depois. Vou deixar no freezer. Pra variar. Caroline, o quê? Ansiosa, né, Zen? Ansiosa, ansiosa. É, então, aqui tá dizendo que era pra fazer essa mistura antes. Pro gelo não derreter. Mas não contavam comigo, né? Não contavam que eu ia colocar lá no freezer de novo. Aí congela o pote e acaba a receita aqui. Mas enfim, receita base. 120 ml de creme de leite sem soro gelado. Eu deixei um na geladeira. É, 200. Então, tipo, quase tudo. Já tá bom. Eu botei a mais. Mas enfim. 120 de creme de leite. 120 de leite gelado. Leite eu também deixei na geladeira. Ai, eu tô muito preparada pra esse quadro. Não tô? Não, não tô, né? Porque se não fosse eu tentar outro dia gravar esse vídeo, eu não ia saber nunca. 120. Derrubei o saco do sal. Continua. Finge que nada aconteceu. Tá tudo... Tá tudo bem, né? A vida é uma só. 120 ml de leite. 120 ml de cobertura de sorvete. Deixa eu falar. Eu comprei a cobertura de caramelo porque eu não gosto de sorvete de chocolate. Então, já que é pra eu fazer um sorvete, eu não vou fazer um sabor que eu não gosto, né? 120 ml. 120. Aqui tem 190. Então, acho que já tá bom. Uma colher de sobremesa de açúcar e uma pitada de sal. Eu posso pegar essa. Esse tanto que tá no chão, será? Ou deixa... Pitada de sal. Uma colher de sobremesa de açúcar. Tudo certo pra dar errado, né? Porque eu não tô medindo... Tudo bom. Tá tudo bem. Então tá. Temos essa misturinha aqui. Peguei a colher deles, né? Aqui. Que essa, supostamente, é a mistura de sorvete, né? Tá bem aguada. Eu espero não ter errado, assim, nas medidas. Porque tá tipo leite puro. Mas acho que tá tudo bem. Tipo, eu acredito que, aos poucos, as coisas vão melhorar. Então, eu vou pegar o meu negócio aqui, né? Do alumínio aqui. Bacana, derreteu bem. Então, ó. Pelo que eu entendi. Tampa aqui. Tampa aqui. Coloca esse negócio aqui dentro. Não tá certo. Por que será que eu tô fazendo de errado? Só uma observação. Que eu fiquei três horas tentando entender o que que eu tava fazendo de errado. Eu abri a minha caixinha pra ver se tinha mais alguma coisa. E o meu brinquedo está quebrado. Ou seja, eu vou botar um super bonder aqui pra gente conseguir continuar esse vídeo. Mas, tava me achando, né? Tava achando que era eu o problema. Mas não, ele está quebrado. Dois mil anos depois. Ó, vou explicar enquanto a cola aqui seca e eu congela minha mão. Tem dois negocinhos aqui. E tem dois negocinhos aqui dentro pra tu engatar um no outro. E aí, isso aqui fica na manivelinha, batendo aqui e empurrando. Porém, isso aqui estava quebrado. Então, nesse caso, já coalhou até o leite aqui do tanto que demorou pra eu entender que estava quebrado. Mas, enfim. A gente não desiste, não é mesmo? Então, bora lá. Bora nós. Será que já secou? Não tenho certeza. Mas, enfim. Aí, coloca aqui, ó. Esta manivelinha vem aqui. Engata aqui. E põe os dois pezinhos. Não quebra de novo, anjo, por favor. Quebrou, quebrou, quebrou. E agora, gente? O que eu faço? Eu desisto? Quebrou de novo? Tava. Tava cheio de super bom. Socorro, o que eu tô fazendo na minha vida? Voltamos, tá? Que eu consertei o negócio. Porque quando me venderam quebrado, não imaginavam pra quem estava vendendo. E pra eu desistir de alguma coisa, eu não desisto nunca. Nunca. Inclusive, levem isso pra vida de vocês. A gente tem umas dificuldades, quebra a cara. Tudo bem, tudo bem. Nem tudo precisa dar certo, tá? A gente conserta, a gente faz dar certo do nosso jeito. E é isso, ó. Tananã. Se quebrar de novo, aí eu já não sei. Mas, por enquanto, tá vivo aí o negócio. Eu não sei se ele vai rodar do jeito que tinha que rodar e tal. Então, vamos pro próximo passo. Ótimo. Tá começando a ficar feliz. Então, tá bom. Agora, a gente coloca aqui dentro. Essa é a nossa mistura EBA aqui. Diz aqui que não é pra colocar todo. Então, eu vou colocar quase todo. E agora, gira. Gente, gira pra sempre. Quebrou o negócio de novo. Mas, a gente vai continuar aqui, direto. Uhuuu. Vai quebrar sempre mesmo? Queria mostrar pra vocês o que tá acontecendo aqui. Então, basicamente, o líquido do sorvete tá ali embaixo. Aqui temos o gelo dentro. Que vocês viram que ele chega até a se apegar meio. Aqui tá o negócio que tá quebrado. E aí, aqui, a gente gira. Gira pra sempre. Olha, quando eu falo que eu faço tudo por esse canal maravilhoso, é porque eu faço tudo, tá? Que não deu certo. Não teve jeito. Quebrou o negócio 300 vezes. Mas, acho que tá tudo bem. Aí, o que eu fiz? Desmontei tudo. Pedi gelo emprestado pro vizinho. E vou tentar fazer de novo. Porque eu não vou desistir. Dois mil anos depois. Voltei! Gente, acho que esse é o vídeo mais demorado do meu canal. Então, vamos lá, né? Tudo de novo. Já coloquei o gelo e o sal dentro novamente. O gelo do vizinho? O gelo do vizinho. E agora, lá vamos nós. Por quanto tempo? Não sei. Bom, gente. Eu girei esse negócio por horas. Mas, parece que os humilhados serão exaltados. Porque ele diz aqui que quando o sorvete grudar nesse negócio de alumínio, é pra girar no sentido anti-horário e apertar esse negócio. Ah, mentira. Ah, aleluia! Gente, ficou péssimo. Mas é um sorvete, pelo menos. Aí, daí agora eu faço, tipo, mais coisa de novo? Será? Tá bem derretido, né, filha? Ah, gente. Pelo menos deu certo. Era só isso que eu precisava. E dormir em paz. Porque eu não ia dormir em paz hoje. Ah, eu achei legal. Deixa eu ver. Vamos provar. Provar até com a colherinha aqui do brinquedo. Ó! Gente, chocada. Olha, ficou sorvete mesmo. Ah, vá. Ah, vá. Meu Deus. Gente, eu tô chocada. É muito bom. Tipo, bom demais. Quer esse que eu vou levar essa maquininha pra praia? Vou fazer sorvete todos os dias. Nossa, eu vou girar mais. Eu quero mais. Quero mais sorvete. Já tá bom? Ah, que demais. Ai, meu Deus. Vocês não têm noção do quanto eu tô feliz. Porque eu pedi gelo até pro vizinho. O vizinho não tá entendendo nada. Me chora uma louca. Hum, nossa, ficou muito bom. Mas enfim, meus amores. Chegamos ao final deste vídeo. Aprendemos nele a fazer sorvete. Mas, acima de tudo, sobre não desistir. Não é mesmo? Gente, eu juro pra vocês. São nove e quarenta da noite. Eu comecei esse vídeo sete horas. Mas, deu certo. Agora eu vou comer sorvete. Ha, ha, ha. Quem ficou até o final, comenta a hashtag sorvete. Que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou, meus amores? Beijo, beijo, beijo. Amo vocês. Tchau.